E após apenas dois anos no clube, ele retornou ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros. 100 milhões a menos do que o valor pago inicialmente. Meu! Um negócio verdadeiramente dessas... 100 milhões a menos do que o... Olha aí, moleque, 120 mil... Cara, imagina o que a torcida do Atlético de Madrid não gasta o Barcelona. Como um homem destruiu o Barcelona pra sempre. Pô, esse nome é um pouco forte, né? Não destruiu o Barcelona pra sempre, né? Pô, calma aí também, né? Se o Barcelona fosse uma empresa, ele tinha acabado ano passado. Quando a diretoria do João Laporta assumiu, não tinha dinheiro pra xerox colorido. O Barcelona está em real perigo. Tudo por causa de um homem, cujas decisões erradas ao longo dos anos foram suficientes para destruir o clube. Deixando-o com a maior dívida da história do futebol. Desde prisões até subornos a árbitros para favorecer o Barcelona. Ele deixou o Barcelona à beira de fechar suas portas. Mas como o time chegou a essa situação? A saída de Neymar do Barcelona marcou o início de uma queda desastrosa do clube. Em 2014, Neymar ingressou no Barcelona por 57 milhões de euros. No entanto, um escândalo surgiu quando o jornal Real Mundo divulgou uma denúncia alegando que o verdadeiro valor da transferência era de 100 milhões de euros. Com o Barcelona supostamente fornecendo informações falsas sobre os valores. Como resultado desse escândalo, o então presidente do Barcelona, Sandro Rosel, renunciou ao cargo. Isso abriu caminho para a ascensão de Maria Bartomeu, que viria a liderar o clube nos anos seguintes. Dando início a uma das maiores crises da história do Barcelona. Mesmo após a controvérsia envolvendo a chegada de Neymar, o Barcelona conseguiu conquistar a Champions League. No entanto, a equipe entrou em um período de colapso nos anos seguintes. E mais uma vez, Neymar estava no centro disso tudo. A transferência de Neymar para o PSG em 2017 acabou deixando o Barcelona com um enorme buraco em seu ataque. Mas, por outro lado, eles tinham 220 milhões de euros provenientes da negociação. Dinheiro esse especificamente para buscar um substituto do brasileiro. O Barcelona estava de olho em um jovem ala francês do Borussia Dortmund, Dembélé. Um exímio drible de 19 anos. O mercado também oferecia outras opções promissoras, incluindo o talentoso Kylian Mbappé. Surpreendentemente, Mbappé foi oferecido ao Barcelona, mas o clube recusou e optou por investir definitivamente em Dembélé. Não, isso não pode ser verdade. O Barcelona estava disposto a pagar 80 milhões de euros por Dembélé. O Borussia Dortmund queria 150 milhões. Apesar da grande diferença de valores, o Barcelona acabou cedendo facilmente e fechou o negócio. Com essa transação, mais da metade do dinheiro proveniente da venda de Neymar já tinha sido gasto. O problema foi que Dembélé sofreu uma lesão no tendão da coxa, no seu quarto jogo pelo Barcelona. O que lhe deixou afastado por cinco meses. Com isso, o Barcelona precisava ainda de um outro atacante. Eles estavam de olho em Coutinho. Foi então que em 2018 contrataram o brasileiro por 160 milhões de euros. Isso mesmo, em um curto período de seis meses e com apenas duas transferências, Bartomeu e o Barcelona gastaram todo o dinheiro obtido com a venda de Neymar, além de 80 milhões de euros adicionais. Dembélé teve dificuldades para se adaptar e não estava focado no futebol. Ao invés disso, passava mais tempo jogando PlayStation, comendo McDonald's e chegando tarde aos treinamentos. Essa falta de disciplina contribuiu para suas numerosas lesões. Em seis anos, ele perdeu 141 jogos devido a lesões. Coutinho também não conseguiu justificar totalmente sua transferência. Bartomeu não reconheceu seus erros e acabou cometendo mais um grande equívoco em 2019 ao contratar Griezmann para formar um trio ofensivo com Suárez e Messi. No entanto, essa estratégia não foi bem sucedida. Griezmann foi posicionado em uma função na qual não se sentia confortável e, após apenas dois anos no clube, ele retornou ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros, 100 milhões a menos do que o valor pago inicialmente. Meu! Foi um negócio verdadeiramente desas... 100 milhões a menos do que o valor... Olha aí, moleque, 120 mil... ...pago inicialmente. Foi um negócio... Cara, imagine o que a torcida... Imagine o que a torcida... ...com Coutinho e Dembélé... O Atlético de Madrid não gasta o Barcelona. Bartomeu gastou mais de 1 bilhão de euros em transferências consideradas fracassadas de 2014 a 2019. Jogadores esses que não chegaram a jogar sequer 3 anos no clube. A folha salarial do Barcelona era um ponto crítico que estava sangrando o clube. Jogadores como um Titi, que jogou menos de 60 jogos como titular em 6 anos, recebia 230 mil euros por semana. Coutinho ganhava 450 mil euros por semana, enquanto Verma Elen, que mal jogou, recebia 145 mil por semana. Isso é tão surpreendente que Sérgio Roberto, jogador reserva do Barcelona, estava recebendo mais do que Virgil van Dijk, o melhor zagueiro do mundo na época. Até jogadores reservas, que os torcedores mal sabiam de sua existência, estavam ganhando entre 4 e 8 milhões de euros por ano. Em 2019, a folha salarial anual do Barcelona atingiu um pico de 314 milhões de euros, a mais alta do mundo. Em março de 2020, tudo desabou quando a La Liga foi suspensa devido à pandemia, resultando em uma queda drástica nas receitas do clube. Mesmo diante desse cenário desafiador, Bartomeu continuou realizando negócios duvidosos, como a troca de Arthur por Pianity, um acordo obscuro. Nesse período, o Barcelona também teve que lidar com a contratação de um novo técnico, Kike Setien, que acabou sendo responsável pela humilhante derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique. Para piorar a situação, Coutinho, que foi rejeitado pelo Barcelona, estava emprestado ao Bayern e marcou dois gols contra seu ex-clube neste dia. A situação chegou a um ponto crítico para Messi. Bartomeu teve a opção de permitir que Messi deixasse o clube, o que teria aliviado significativamente a folha salarial do Barcelona, liberando cerca de 150 milhões de euros em salários e possivelmente até uma contratação futura. Essa era a vontade de Messi. No entanto, Bartomeu estava preocupado com as consequências políticas dessa decisão. Ele sabia que permitir que Messi partisse prejudicaria suas chances de se reeleger como presidente do Barcelona. Cara, queria se reeleger ainda, foda-se. Assim, Bartomeu optou por vetar imediatamente a saída de Messi. O homem que levou o Barcelona à ruína teve a oportunidade de reerguer o clube, mas optou por priorizar seus interesses políticos pessoais. Sua falta de preocupação genuína com o Barcelona foi evidente quando, em 2021, foi preso sob acusações de pagar secretamente a uma empresa de comunicação para realizar trabalhos online em seu benefício. Isso incluiu difamação de nomes como Messi, Piquet, Xavi e até Pepe Guardiola, numa tentativa de melhorar sua imagem pública. No entanto, Bartomeu acabou sendo inocentado das acusações posteriormente. Esses eventos levaram a uma moção de censura... Caralho, que porra é essa, cara? ...em outubro de 2020, e Bartomeu renunciou imediatamente ao cargo. Mas já era tarde demais. O dano estava feito. Suas finanças atingiram o nível mais baixo de todos os tempos. Em 2021, o Barcelona chegou a perder 555 milhões de euros em apenas um ano devido à má gestão, agravada também pela pandemia. O novo presidente, Joan Laporta, assumiu o Barcelona reconhecendo o sério dano causado pela gestão anterior de Bartomeu. Em agosto de 2021, Laporta revelou que o clube estava enfrentando dívidas no valor de mais de 1 bilhão de euros. Além disso, a testação que o Barcelona estava gastando 110% da sua receita em salários, enquanto a La Liga estabelece um limite salarial de 70%. Essa situação complicada impossibilitou a renovação do contrato de Messi, mesmo que ele desejasse permanecer no clube. Assim, o maior jogador da história do Barcelona estava deixando o clube de graça. O ex-CEO do Barcelona destacou que o clube estava tecnicamente falido em março de 2021. Além das dívidas acumuladas, o Barcelona ainda devia dinheiro de transferências anteriores. Olha ali quem está ali. Era ele ali? Em total desordem, refletindo-se claramente no desempenho da equipe em campo. Na temporada 2020-2021, o Barcelona permitiu a saída de Luiz Soares para o Atlético de Madrid por um valor considerado baixo. E ele acabou conquistando o campeonato com o Atlético logo após deixar o Barcelona. Na temporada seguinte, o Barcelona passou vergonha na Liga dos Campeões, não conseguindo sequer avançar para as fases eliminatórias. Joan Laporta tinha... Porra, mas era também o da morte, né? ...de 1 bilhão de euros do Barcelona. Uma das opções foi a tentativa fracassada de ingressar na Superliga Europeia. Outra opção tensa seria vender o clube e a dívida, abrindo mão da propriedade dos fãs. Apesar de uma oferta tentadora de 3 bilhões por 50% do clube pelo inglês Jim Ratcliffe, Laporta não estava pronto para tomar essa medida extrema. A solução encontrada foi vender 25% dos direitos de receita de transmissão da La Liga pelos próximos 25 anos com pouco mais de 600 milhões de euros. Rendendo ao clube 24 milhões por ano, mas que por outro lado representaria um desconto em relação aos 40 milhões que o Barcelona obteve com essa fonte de receita na temporada 2020-2021. Significa que o clube potencialmente perderá 16 milhões de receitas por ano a longo prazo. Além disso, o Barcelona vendeu 26% dos vídeos por 100 milhões e 49% da sua operação de merchandising. O maior acordo foi com o Spotify, no valor de 62,5 milhões de dólares por ano até 2026, tornando-se seu principal patrocinador. Laporta teve que tomar essas decisões difíceis para salvar o Barcelona da falência. No curto prazo, essas medidas podem ser eficazes, mas no longo prazo os riscos são altos. Como se não bastasse, os ex-presidentes Sandro Rosel e Bartomeu enfrentam acusações sérias de pagar propina à comissão de arbitragem para favorecer o Barcelona. Segundo relatos, o Barcelona efetuou 33 pagamentos ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, o que aumenta a atenção em torno do clube. Mas enfim, agora é o... O rebaixamento está chegando. Você acredita que a única opção... O rebaixamento está chegando. ...se estabilizar financeiramente seria sendo adquirido por alguma coisa... É, que era saf, né? Escreve aqui nos comentários que eu... Era saf, né, velho? Aproveite também para deixar o seu like que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal... Baita vídeo, mano. Baita vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal.